Propriedades medicinais da babosa. Eu sou a professora Katrin Gritzmar e neste vídeo vamos falar sobre as propriedades medicinais da babosa. Mas antes disso, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, compartilha ele com seus amigos e curte ele também. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então quais são as propriedades medicinais da babosa? A babosa, como eu sempre falo, é um cosmético natural pronto que a natureza deu para a gente. Por quê? Ela serve para todos os problemas de pele e toda a parte cosmética também. Então a babosa tem em sua composição 98,5% de água. Então é uma planta extremamente hidratante. Vai hidratar muito a nossa pele. Porém, também é uma planta com propriedades adstringentes. Então ela consegue retirar a oleosidade da nossa pele. Então é uma planta que pode ser usada tanto para a pele seca quanto para a pele oleosa. Ela também consegue fazer a regeneração do nosso colágeno, dos fibroblastos. Então ela vai deixar a nossa pele mais firme, mais bonita, com menos linhas de expressão. Além de ajudar muito na cicatrização. Porque essa proliferação de colágeno ali, de nutrir a matriz celular, ajuda muito ali na cicatrização também. Então ela pode ser utilizada para cicatrizar feridas e ela é ótima para cicatrização de feridas. Ela cicatriza muito bem e consegue estancar o sangramento, cicatrizar feridas mais profundas. Além disso, a babosa pode ser utilizada para hemorroidas, por exemplo. Para pegar o gelzinho dela e aplicar ali na hemorroidas para melhorá-la também. A babosa pode ser usada para toda a questão de imunidade, de alergias. Alergias de pele, irritação de pele. Então dermatite, rosácea, psoríase ela pode ser usada também. Então toda essa parte alérgica de pele, relacionada à imunidade, ela pode ser utilizada também. Além disso, ela é extremamente boa para queimaduras. Tanto queimadura, né, de encostar em algo quente, de encostar no fogo, como queimadura de sol também. Ela pode ser utilizada para todo tipo de queimadura. Também é uma planta excelente para ser utilizada em picada de inseto. Borrachudo, pernilongo, maruim, né? É mosquito, te picou, aí coça, 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 coça. A babosa, tu passa ela e a coceira para na hora. Não cria aquele inchaço formado pela picada do inseto. Ela é excelente nesse quesito de picada de inseto também. Além disso, ela tem funções antissépticas, principalmente antifúngicas também. Então, pode ser utilizado aí para micose também. Essas foram as propriedades medicinais da babosa. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos. Curte ele também. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E ativar o sininho.